I'm so sick bitch I got ligma, I just pulled up on your bitch, my dick small like a pencil Billy got bars like I'm my fuckin' jail, so you are not new, motherfucker, you ain't Well, I am the golden, yes, Billy is new, I'm never stopped working, little bitches Like you're Russell, ay, Billy don't play, spent a few vezes like a fuckin' buffet Galera, última sala de hoje, do campeonato Deixa o like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos Galera, vocês viram Nos dois últimos vídeos, eu narrei meio animado Sabe Eu só queria que a guilda fosse mais participativa, sabe Que fosse mais organizada Eu tento fazer o máximo que eu posso de organizar a guilda, mas é difícil Então, eu tô meio desanimado por causa disso Você faz as coisas pra todos os membros, pra gente se divertir melhor, tá E poucos partículas, não sei o que eu não sei Então, fica difícil, tá É muito difícil Então, eu tô meio desanimado por causa disso Tá aqui, o ceifador Tainara Max Breno Ele é Madara Caiu sozinho Márcia Tainara Tainara Obrigado. 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 Madará e Mafia estão solo Olha o capa Tomou o capa Sacou o gelo Madará Vai buscar Tentou se eliminar Na mina Quase Mafia Leva Madará Insano galera Amém Obrigado. 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 Olha a bomba, jo que dá que explode, tirou, muito dano. Obrigado. Yasmin está esperando a hora certa. Cauã vai ruxar. E o botanário vai ruxar. E chega Yasmin e a Nikila. O squad UDU de Tainá. Novamente, Cauã com 20 de HP. Márcio eliminado. O Márcio foi eliminado. Adanjo, moço. Adanjo. Fechou o squad UDU de Tainá. Vai encher a mina de casa agora. Pra que isso? O que é que é, menina? Fica aqui, Floyd. Yasmin vai ter que pegar assim. Tá sozinho, mas ele é. Galera, só tem nove UDU no campeonato. O UDU foi tudo desclassificado. Já avistou. O UDU... Já... Breno caiu pra mina terrestre. O que é isso? Tem nove UDU. O queé isso? O UDU... Aintelli-o... Tchau. O queé. O queé? O queé? O que é um cenário, más? Não tem um cenário... E em um cenário. vi. Samuel tá ruxando em Yasmin Samuel tá ruxando Voltaram pra casa E Yasmin tá marcando Calma Tá passando a calma pra Yasmin que eles estão na casa Breno Vai pegar as tape Breno Estourou seu colete Tá passando a calma Vai ter que sair da casa Ele é que não leva pra o anjo Eli Edson tá marcando Vamos ver a visão de Yasmin Vou tentar dar o bugadão Tentou dar o bugadão Cuidado com as costas Tá ruxando Tá ruxando Tá ruxando E a vida Foi aniquilada Por Crave Esses aqui já estão pontuando Galera A granada Moço Breno tá ruxando Breno tá ruxando O que eles fizeram aqui Breno derrubou Que isso? Breno levou O que eles fizeram aqui? Vou pegar a ver Ele é que ele levou um tacogel Ele é que ele saiu Só tem mais um Vai lutar Vai lutar Vai lutar Vai deixando o like no vídeo e é nóis!